Música 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 Estamos aqui pra gravar o Jumaquish? Música 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 saudade que isso ai meu deus um ovo bravo o nome dele eu acho assim não sei como é é retrópolis mano é isso ai é retrópolis então vamos começando a abrir mano os 3 rendares estão aqui mano não deixe meu dia de azar então vamos lá abrir essas boas caixas que tem aqui né vai gastar não mula é para gastar mais eu gastei seis acho não era para usar o carro também caramba não era para usar o carro seu burro também não sei se você foi clicar ali porque você foi clicar ali olha ai eu vou vamos esperar se eu tivesse de pan ou de frank eu já estaria na horda dezesseis aqui se é horda onda seu burro eu falo horda porque eu falo que eu jogo o tempo todo para os zumbis guardei o warfare 2 ai eu falo horda eu acho que é a mesma coisa né não mato coisa não caramba parabéns mano cadê o morre agora eu vou usar meu especial não sei porque só para você saber né gente eu não eu não lembro como é que não perdi eu perdi um pouco a manha de jogar isso aqui mano porque né eu não sei jogar direito porque faz um tempão que eu não jogo isso aqui mano ainda mais que eu to jogando de carl que é um brawler que eu nem sei jogar direito mano por que que o brock tem que ser tão burro mano sai daqui robô feio da minha freeee matei mano o brock burro ai meu deus que eu estou e iiiiiii cento e sessenta vamos lá tentar atacar o robô ali vamos lá gente brock acorda besta Brock acorda você vai morrer de novo brock pronto brock aleluia tu 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 coisa sucia o coisa é o é o primo é o Pedro se bem que Pedro é bem Não sei porque, eu acho que combina bastante com o álcool limo E esse, o Broc Mano, fica parado o Broc Pra eu ver seu nome Esse aqui, eu acho Não sei Aê, gente, não venha me falar que eu sou ruim Porque eu, né Fazer o que? Eu, 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 eu Vamos lá Eu vou Eu perguntei pra você Agora eu vou jogar Mano, agora Sai daqui, mosquito Bicho feio da pre... Olha que legal Tem um Meus amiguinhos, chamados amiguinhos Peraí, eu vou ficar aqui dentro Pronto, pronto, gente Não vai ter problema com mosquito agora Iêêêêê Vamo matar Que isso, o cara tá dentro do cofre Agora que eu vi Que aquele F ali Parece um... Essa pedra parece um F Mas tu é burro, também Atirou pra onde, né Ô Andrei Espero que esteja gravando a tela Pelo amor de Deus O medo que eu tenho É não gravar a tela Antigamente não gravava a minha tela Agora grava Mas pode ser que eu não gravo O coach, deixa eu pegar minha ult aqui Pra curar vocês, né, o coach Eu vou morrer Eu vou morrer Mentira Mentira Eba Vamos lá, mata ele Quem quer curar aqui, ó Tó, gente, pra vocês Não sei se essa estratégia foi boa Amanhã eu vou morrer Vou encarar ele frente a frente Batei Eu acho que fui eu Espero que fui eu Para de falar Vamos lá, gente Eu vou morrer Eu vou morrer Eu roubou. Podes Cristo! Perdemos. Perdemos. Aleluia! Aleluia! Vou pra ele. O que eu tô falando em si sem que eu poderia... Eu não sei, mano. Eu não sei. Eu não sei, eu não sei. E por fim, gente, vamos testar... Vou jogar de Spike. Vamos lá, gente. Spike! É só Spike, mano. É só Spike, ó. É só Spike, ó. Spike é o pão. Spike é o pão. Spike é o pão. Pão! 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 Agora eu não vou mais cortar o vídeo aqui, já tá gostado Agora nós vamos aqui fazer isso aqui, ó POOOOOO!!! POOOOOOOOOOO!!! POOOOOOoO!!! POOOOOOo!!!! 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 A BOSQUIR, MANO, low NOaring que sacou que é você! Bicho chato da preu